E olha só pessoal, dois homens foram presos por tráfico de drogas ontem à noite. O caso foi na rodovia Washington Luiz, em Cedral, e eu te mostro agora. De acordo com informações da polícia rodoviária, o veículo com placas de dourado no Mato Grosso do Sul vinha de Pontaporã e levaria droga até Ribeirão Preto. Os policiais encontraram o entorpecente escondido em um fundo falso nos paralamas do veículo. Ao todo foram apreendidos 261 tijolos de maconha, que somaram quase 60 quilos da droga. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.